Salve pessoal verdadeiros gamers, jogadores de xbox, trazendo aí mais um vídeo para o canal e jogando aqui um Killer Instinct né, nunca tinha trazido vídeos a respeito desse game, então decidi trazer hoje, desculpem a demora de trazer vídeos, é que estavam pensando em o que eu ia trazer para o canal, vou trazer aí uma segunda parte da review do Nintendo 2DS, que faltou falar algumas coisas que eu só me lembrei depois que eu fiz né, e aqui está dizendo que eu tenho um lutador grátis da rodação do novo lutador, grátis da rodação do Lutador, Killer Instinct, Heidol, continue a luta, deixa eu ver aqui na loja aqui Esses são os lutadores disponíveis que eu tenho né, o Killer Instinct, a segunda temporada, eles deram de graça no games with gold, então eu baixei né, tá junto aqui tá o Toad né, o Toad, pô, o Hash, do Battletoads, esse aqui é, é pago né, tem alguns que é pago aqui, mas, eu queria saber qual que tá de graça aqui, deixa pra lá, vamos Shadow Lords aqui, eu não sei se eu joguei, um novo jogo aqui, normal, é, eu não sou muito bom em jogos de luta, mas vamos lá, um outro dimension, o Astral Plane, que é governado por um teatro grátis, Gargos, long ago, os outros astral beings resistiram esse Shadow Lord, eles destruíram os todos, e destruíram seus poderes, bom criaturas, conhecidos como Guardiãs, fugiram de Gargos e seus minions, escaparam para outros dimensões, e eles deram o Astral Plane atrás deles, para que a corrupção de Gargos nunca tente um outro mundo, até o Sorcerer Khan-Ra abriu aquela porta, manipulado por Gargos's mind control. Gargos é destruindo a terra com sua arma de duplicação, chamada Mimix. Este demigod deve ser parado, ou ele vai enslaver a raça humana para sempre. Shadow Lords! Em São Francisco, o mestre de Kung Fu, Kim Woo, tem que ter um dos últimos três seres astral, o Espírito de Dragão. Eu comecei a jogar este... e... esse modo de jogo, né? Só que... eu tinha que ir trabalhar e... não continuei, né? Eu ia ter que começar tudo de novo, né? Mas... de boa! Eu ia ter um pequeno tutorial, que é... se eu não me engano, né? Eu ia ter um tutorialzinho. Mostrando os comandos, os combos, como lutar, é bem interessante. Esse é um vídeo bem rápido, pessoal, porque... não tô com muito tempo. Mas... vamos lá. Agradecer a todo mundo aí do canal, que tem apoiado, olha só aí, é... é mais tutorial mesmo. Shadow Lords, acho que é mais tutorial mesmo. uma fraca. É aquele soco forte. Ok É de chute forte Droga Ah, consegui E... Teirinha RTzinho aqui ó Boa Como é que eu defendo no... O Bro... Ah... Entendi Da hora Que boa Uma tutorialzinha aqui né Pior que não salvou cara Eu joguei até uma parte e não salvou Eu vou pegar um dia aí pra jogar bem direitinho Enquanto eu tiver jogando eu vou fazer live pra vocês né Do Killer Instinct Tô sem conteúdo aí pro canal já tem um tempo e... Prazer mais conteúdo pra vocês aí Prazer mais conteúdo pra vocês aí É um... Infelizmente... É a única qualidade que eu posso trazer é essa aí pessoal Desculpem mesmo Quem sabe aí eu vou dar uma investida pra comprar uma placa de captura aí pra... E... É igual... Contra Diego aqui Vou jogar com o Diego Contra a Gargus Então... Tipo uma... Historinha né cara Impressionante cara Como esse jogo evoluiu né Eu vi esse jogo em 2013 Algumas gameplays na época e... Pô... Evoluiu demais cara É... A Microsoft dando suporte desse jogo desde 2013 até agora cara Estão lançando... É... Temporadas e atualizações Que melhoram a... É... O jogo né Tem mais um tutorial do começo É... Aqui... É bom que é um... 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 Um tutorial bem explicado né Você pode também voltar Aqui ó Você defender... Ah pra dar o Combo Break Combo Break Combo Sciется Combo Break Combo Break Combo Break Combo Break Fazia isso na cagada né cara, na época quando eu jogava, quando eu joguei e não tinha esse tutorial né, foi na época que eu peguei o Oni, foi em 2015, e não tinha esse tutorial né, falando do Oni cara, tô com o meu fetão aqui, no Xbox One Fetch, desde 2015 até agora, pau, pau demais. A arquitetura do console é sensacional. A Mimic Kim Woo, está emergindo do portal, junto com Jago. Kym pode destruir seu próprio próprio mundo, ou morrer. Kim derrotou o Mimic, e ele desmuda os Adelos astral. A nefarious sorcerer Kahn-Ra, a wielder of ancient magics He tells Kim that the Killer Instinct fighters need her help to build a weapon capable of defeating Gargos Kahn-Ra teleports Kim and Jago to his lair, avoiding the wrath of Gargos, for now Welcome, Miss Wu. I have brought you to my Emporium out of necessity. Jago is dying. Give me the items dropped by the Mendic and I will give you a relic to Helion Quickly, there is no more time. Jago's favorite is almost gone Why is my favorite custom? I have to get a relic to Phoenix, ok This will do nicely Trouxe de volta a vida o Jago O Jago Pelo menos o Jago Pelo menos o Jago Pelo menos o Jago O Jago Jojo Não Parque Mónica Sique esse modo tutorial aqui e aí 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 o que não foi de um play né pessoal que aproveitou aí games e fico hoje acho que um jogão é gratuito a microsoft proporcionou né e depois de preto dano a vida e habilidade luta de um oponente quanto maior for nível poder mais difícil o oponente ok o o o o o o o o o Oh, look Uh-huh Todas essas coisas estão erradas aqui Algumas recompensas. Se inscreva no canal. A punch and kick button of the same strength simultaneously to activate a Psychic Breaker. Each match starts with at least one Psychic Breaker. Additional charges can be earned by taking damage. Guardians also make their fighting partners stronger, increasing their damage and defensive rating, which are key buffs needed to help overcome the forces of guardrails. We are driving and driving. We have to do the next day... Also, we don't need to drop down. ...throw... ...stopping, ...to get into the car... ...to get to the car... ...to get to the car. Pô, não tá aí, não Pessoal, não ia parar Selecionou o coração, pido Pô, não tá Selecionando Mara, fui Pô, não tá Pô, não tá Pô, não tá Pô, não tá Pô 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 Ela tá no face, né? O poderzinho lá da carta, enquanto tá no combo, eles bloquearam, né? Vamo lá Vamo lá Eee Eee O que é que vem agora? Eu tenho medo que o seu caminho termine aqui Subscreva minha vitória Mais um XP Subir de nível Mais esses itens aqui Subscreva minha vitória Eu vou ver a conquista Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Ah, mate. Eeeh. Tá no fácil né? Essa luta é fácil né? Não tem... É o próprio jogo que determina a dificuldade de cada luta. Tchau. Aqui tem arquivos, olha só pessoal Aqui tem alguns personagens, guardiões, quer alguns coletáveis eu acho Aprendi hoje, pegaminho, ok Queria ver se... Ah ok, então beleza, depois eu volto aí pessoal Com Shadow Lords, farei mais outros vídeos Tem a conversa diária e tal, bem interessante Então é isso pessoal, vou ver aqui Vou continuar Então é isso pessoal, vou finalizar por aqui a transmissão Espero que vocês tenham curtido Comentem aí E é isso aí pessoal, obrigado aí Por tudo Por terem visto Por terem assistido, agradeço a todos os inscritos E já chegamos O nosso canal cresceu muito né Desde aquele vídeo que eu fiz dos mil inscritos Já são 1057 né Só quero agradecer, só quero agradecer a todos vocês Muito obrigado E até a próxima, valeu Música Tchau.